Tainara e Diolano! Música-voz! Quem disse pra você que não vai dar? Quem disse pra você que não vai conseguir? Se essa estrada que caminha foi Deus que projetou pra você Então vai até o fim Quem disse pra você que não vai chegar lá? Quem disse pra você que o sonho já morreu? Não conhece o Deus que cuida de você Não conhece o Deus que tudo vai fazer Pra dar vitória ao fim seu Quem é filho de rei Já nasceu pra vencer É herdeiro do trono E ninguém pode tomar Entre na fila vai chegar a sua vez Espere um pouco vai chegar a sua hora Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Acredita na vitória Quem disse pra você que não vai chegar lá? Quem disse pra você que o sonho já morreu? Não conhece o Deus que cuida de você Não conhece o Deus que tudo vai fazer Pra dar vitória Pra dar vitória ao filho seu Quem é filho de rei Quem é filho de rei Já nasceu pra vencer Já nasceu pra vencer Perdeiro do trono E ninguém pode tomar E ninguém pode tomar Entre na fila vai chegar a sua vez Espere um pouco vai chegar a sua hora Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Quem disse pra você que não vai dar